Na manhã de ontem, por volta das 8 horas, um homem foi encontrado morto com ferimentos provocados por golpes de faca próxima à pista de skate no bairro Alvorada, na divisa com a Argentina, em Baracão. O corpo foi localizado por moradores e identificado pela polícia como sendo Arlindo Quedes, de 54 anos. Segundo o levantamento no local, o crime teria ocorrido por volta das 7 horas e 30 minutos, meia hora antes de ser encontrado. Após liberado no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Civil investiga agora a autoria e os motivos do crime.